Tá, tá. Gente, seguinte, para tudo, ok? Léo Picardias, sabe do quê? Nada mais, nada menos que ele mesmo, Dudu Cagado. Olha só, olha só, primeiramente eu quero dizer para todos vocês que estamos de volta, né? Senhor Naldias, por acaso eu tenho esse espaço de fazer uma dancinha? É, vamos dançando. É assim? É, estamos aqui. E hoje eu vou contar tudo o que aconteceu naquele camarim. Não sei se você sabe, né? Que o pessoal fala alto ali também. Calma, calma. Meu amor, para, para, tá ok? Para com a briga, nós estamos gravando, tá? Meu Deus, caraca! Sai, gente! Me solta! Caraca! Caraca! Caraca!